Ih, papai, isso pode ser uma complicação, hein? Sem golpes voadores aí, por favor, Dudu, seja benéfico, seja legal, seja uma pessoa boa. No caso, um pokémon para o tio no Big Gamer aqui, que é uma pessoa... Ui, seu filho da mãe. Vamos lá de pau. Eu pedi com tanto carinho e morri. Pro pokémon nível 3. Não tem nem como o Zig Zagum conseguir alguma coisa aqui, né? Teria que ser uma coisa milagrosa e tal. Na verdade, na verdade, até dá, né? É, até dá, só que não vai funcionar porque tem um segundo pokémon sobrando. Oh, até pode dar certo. Eu subi dois níveis nessa bagaceira. High Horn, obrigado. Obrigado, jogo. É assim, né? Que você acaba com o espírito de um ser humano, né? Você dá, primeiramente, a esperança para ele. Primeiro você dá a esperança, depois você tira. É assim. Essa é a mecânica certa para destruir os sonhos, né? E o espírito, né? A gente pode dizer até mais profundamente do ser humano. Olha aí.